Obrigada, Nessita! Olá! Como estão? Tudo bem? Cadê o coral? Graças! Em um dia seus cabelos nos ombros caindo Negros como a noite que não tem lua Seus lábios de rosas maram e sorrindo E ando assim e isi de si De olhar e decida agora E ando assim e isi de si Índia, sangue do vinho Dei su cheiro da flor Vem que eu quero Vem que rito, vale vale Todo me unirá Ese amor, aplausos amor Trapea en las sienes sus orgullos de pluma Su lengua salvaje y banal de Iruzu Collar de colmillos de tigres y puma Enjolla la busa de Iruzu 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 Sempre Sempre Enjolla la busa de Iruzu Dentro de orel Todas las vidas Todas las vidas Todas las vidas Todas las vidas Está pensando que o Paraguai fica pertinho, Paraguai fica do lado do Brasil. Nós amamos muito vocês, Paraguai ama muito nossos irmãos brasileiros. Amamos Cinecita, amamos vocês de auditório e vocês de casa. E Paraguai, graças. Olhos Castilho, vamos lá maestro. E Paraguai, graças. Ai Jesus, vamos lá. Você vai como ser a queridíssima. Ai que linda, como sempre estou assistindo você nas minhas viagens. E todo o Brasil, pela antena parabólica, TV a cabo, esses fios, essas câmeras lindas. Oi, oi, oi. E ao diretor também, a você. São mais de 10 discos de ouro e platina. Com o público absolutamente exigente. Essa é Perla, nossa querida Paraguai, abrindo o nosso programa de hoje. Que bom tê-la conosco, mulher. 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 Vamos cantar mais, menina. Pois é, porque vai entrar essa música, vai entrar, não? No meu CD vai entrar, maestro. Nós estamos sem dormir, é a maquiagem que não fez efeito aí. Vamos lá, maestro. Vamos embora. Mercedita. Mercedita. Saudade desista, desmecedida, tomada flor bonita Me lembro que uma vez a conheci num campo muito longe Numa tarde não, hoje só ficou saudade Esse amor que se descreve a se nascer Nosso querer, com ilusão, com muita fé Mas eu não sei por que a flor se marcha e estou morrendo E amando o amor, eu sou o amor Assim cheguei a compreender O que é querer, o que é sufrir Porque eu li, meu coração Echale, compadre, arriba! O tempo vai passando e as campinas ferejando E a saudade soplicando dentro do meu coração Mas eu não sei por que a flor se marcha e estou morrendo E amando o amor, eu não sei por que a flor se marcha e estou morrendo Ainda é que a flor se marcha e está morrendo O que é a flor se quer, é a flor se marcha e está morrendo Caselo Vício, mais alto! Quem está mais alto vai ganhar um beijo de batom vermelho! Vai, vai você agora Vai, vai você agora Vai, filha, pega Olê Olê Esto de Torinecita Meu coração E viva a união entre as nações Alô, Paraguai, que orgulho Que gente bonita Perla e Los Castillos Arriba Vamos, vamos E agora veas, vamos, vamos lá, todo mundo Foi um baile de ascensão Capital do Paraguai Onde ouvi as paraguaias Corridentes Sobrou Arras quatro guapas a cantar Galopeira, galopeira A outra reina Vamos, foi um baile de ascensão Capital do Paraguai Onde ouvi as paraguaias Corridentes Sobrou o som de suas guitarras Quatro guapas a cantar Galopeira, galopeira Encontrei um galopeira aqui Vamos lá Galopeira, galopeira, galopeira Galopeira, galopeira Para matar a minha casa A morena galopera de la sirvendo latina Lucedo de trenzas floridas E me titipou e llevou Sobre su cabeça erguida Y era um cántaro nativo Agua para o peregrino A hermosa mita muñeja E assim se sente a função Al compás de um atalão Alegre as notas E o tridente do pistão Sobre su cabeça erguida Llevou um cántaro nativo Agua para o peregrino A hermosa mita muñeja En português Poligo Calopera Calopeira Nunca mais Calopeira Pra matar Minha saudade Pra minha felicidade Para voar eu voltarei Para voar eu voltarei Nesse programa Arriba Não adianta mais Chega de sofrer Você abusou demais Já não temos condições Para continuar Onde eu andei Onde eu andei Onde eu jurei Onde eu chorei Minha proposta Você aceitou Amei demais Você abusou Meu coração Você maltratou Tudo que eu fiz Você sombou Do que eu era Nem sei Quem sou Mulheres Agora a nossa vez Inescita Vamos lá Mulheres aproveitem Dá licença homens Vamos pagar Bata no inferno Oi, Senhor Sou eu além Você não me apoi Você não me apoi Muito obrigada Obrigada É incrível Você é incrível Fazer tudo isso Ao vivo Porque tem muita gente Que faz Mas é dublado É só mexendo A boquinha É na raça É na raça É na raça Parabéns menina Viu? Muito obrigado Eu quero agradecer Demais a presença De vocês Em nosso programa De hoje E parabéns Para Los Castilhos E viva o Paraguai Viva o Brasil Graças Voltamos Já Foi o Brasil Júltiple O Brasil Viva o Brasil Eu Tchau Obrigado.